Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um atendimento Uma pessoa me ligou Na verdade foi um cliente Que me indicou E pra essa pessoa ela me ligou E eu estou indo lá fazer esse atendimento E ele está com problema na rede elétrica Na parte da concessionária A concessionária já verificou Não tem problema nenhum Então o problema é dentro da instalação O ar condicionado dele não funciona O técnico já foi lá Diz que está faltando fase Alguma coisa nesse sentido Então já é uma oportunidade pra gente ver Eu quero te mostrar como que eu faço Pra encontrar o problema de maneira mais fácil Então Conforme a gente vai pegando experiência Vai ficando mais fácil Encontrar os problemas De maneira mais rápida As vezes alguém me liga, eletricista Me liga passando um problema Que está enfrentando lá e tal E que já faz tanto tempo que está procurando E não acha Eu falo Tá, mas você já verificou em tal lugar Ele vai e verifica e encontra Ah, mas eu vou fazer duas horas Que estou tentando aqui e não encontrei nada Mas é claro O primeiro lugar que ele tinha que ter verificado É onde eu falei E falta de experiência Ou não entender na hora Ou não lembrar Acaba perdendo muito tempo Sendo que era uma coisa Que deveria ser mais simples de se fazer Perderia menos tempo Então Eu quero mostrar pra você Como é que eu uso mais ou menos Como é que eu faço Mais ou menos que 60 km Esse atendimento um pouquinho mais longe Eu vou pegar o contorno sul Que é um anel viário que tem aqui Pra desviar do centro, né? De Curitiba Então pegando o contorno sul Eu saio de Ipiracuara Passo por São José dos Cunhais E em Curitiba Lá na frente do contorno Eu vou entrar à esquerda Pra poder Entrar ali num pedacinho de campo largo Que é onde Eu vou fazer esse atendimento Olha que maravilha que nós temos aí O tempo aqui em Curitiba Bem nublado Agora nós temos 15 graus Agora é 9 horas da manhã Eu pretendo chegar lá em torno das 10 horas Então saio um pouquinho mais cedo Mais tempo Porque a gente sempre pega um pouquinho de trânsito Esse pedaço de trânsito já está um pouquinho mais intenso Não chega a atrapalhar muito Mas diminui um pouco a velocidade Então a gente tem que considerar isso também Bom, então a primeira coisa é testar aqui no quadro A gente fazer as medições Pra ver se realmente está faltando fase Como é que é Eu já vim diretamente aqui no quadro Pra ver se estiver na entrada tudo certo A gente vai ver nas saídas aí O que que está acontecendo Então o primeiro passo Vai ser aqui no quadro mesmo Bom, então você viu aí Eu fiz a medição Aparentemente tudo normal Testei as três fases ali em conjunto Aproximadamente 200 volts em cada uma É bem próximo do esperado Porque aqui quem atende não é a Coppel É a Cossel E a Cossel ela trabalha em 110 volts E não 127 volts Então em bifásico a gente imagina Que vai ter 200 volts Algo bem próximo disso Então aquela tensão ali está aceitável Então nós já fizemos os testes Aparentemente tudo normal Eu poderia afirmar que não tem falta de fase Só que, como eu sempre falo Você não pode confiar em um teste só Você precisa fazer vários testes Pra você ter certeza daquilo que você está falando E eu sempre faço aquele teste Que eu já falei pra você Que eu prefiro Eu seguro um dos terminais na minha mão E com o outro Eu testo as fases separadamente É claro que você não vai ter a tensão total Porque você está segurando a sua mão Então a diferença de potencial Entre a fase e você Mas pelo menos você consegue testar De maneira isolada as fases Isolada do neutro Isolada do terra Então olha só esse teste que eu fiz Testando a primeira fase 96 volts Testando a segunda Nós temos 20 volts Opa, temos problema aqui E testando a terceira Nós temos 79 volts Voltando 20 volts E 96 volts Com certeza temos problema Vamos ver o aterramento 10 volts no aterramento E o neutro 38 volts no neutro Então com certeza temos um problema aqui Você viu só que confusão A fase que deveria ter toda a tensão Não tinha O neutro que não poderia ter tensão nenhuma Tinha quase toda a tensão Que deveria ter na fase E o aterramento que também não poderia ter nada Estava com tensão Então virou uma confusão Por que? Alguns dos circuitos Estavam com curto Uma corrente de fuga E o que aconteceu? Ele cria essa perturbação Na rede elétrica Eu já peguei algumas dessas aí E até você aprender a pegar as mães É complicado Que vira uma confusão na sua cabeça Mas basicamente é isso O que você precisa fazer? Você vai isolando o circuito Para você achar onde está o problema É o primeiro passo Então você deixa ali O multímetro No neutro Que você vai monitorando a tensão O outro polo você segura na sua mão E vai desligando o disjuntor por disjuntor Olhando a tensão Quando você desligar o disjuntor Que está com problema No caso o circuito Que está com problema Automaticamente O neutro vai zerar Porque daí vai acabar aquele problema E vai voltar tudo ao normal Então olha aí o momento que eu encontro Qual é o circuito que causou o problema Aqui nós vamos testando 44 volts no neutro Desliguei Opa Olha, quando eu desliguei o circuito Ele zerou praticamente ali Religuei o outro Deixa eu religar Eu acho que é esse aqui que está com problema Vamos religar ele Para ver se ele volta a tensão Olha lá 45 volts no neutro Olha lá o terminal no neutro 45 volts Vamos voltar Desarmando ele Olha lá Praticamente zerou É esse circuito que está com problema Olha, eu segui ele Está aqui embaixo Passando por essa mangueira Ele vem até essa caixa aqui Olha lá É aquele vermelhinho ali Dessa caixa aqui Ele entra nessa mangueira azul E vem até essa caixa Para lá eu não encontrei Então eu cortei ele Depois eu isolei Lógico, né? Mas eu cortei ele aqui Para isolar aquela parte Que não tem como saber Para onde vai Então eu cortei ele Para isolar Para testar lá em cima Se voltou a funcionar Voltei lá em cima Liguei o disjuntor E tudo voltou a funcionar Normalmente Então eu percebi Que era somente Aquele circuito ali Que estava causando problema Todas as fases Funcionando normalmente O ar condicionado Começou a funcionar normalmente Então resolvido o problema Conversando com o proprietário Ele resolveu Deixar assim mesmo Então aquele circuito Estava ali Provavelmente Sobrando ali Alguém não isolou E deu essa corrente de fuga Para você ter uma ideia A conta de 60 reais De um mês para o outro Passou para 1.700 reais Para você ver o tamanho Do problema Que ele tinha lá Se o construtor Tivesse colocado O dispositivo DR Ele teria evitado Todo esse problema Então é muito importante Você ter o dispositivo DR Na sua instalação Então isolado Essa parte Que deu problema A gente resolveu Essa parte Ainda tem outras coisas Para resolver Que eu vou voltar Outro dia aí E eu quero ver Se eu gravo também Para mostrar para você Eu tenho que arrumar Aterrar aquele neutro Eu tenho que reforçar O aterramento Que está muito ruim E outras coisas Para fazer Mas aí eu volto Outro dia Para te mostrar Não esquece De deixar meu like Inscreva-se no canal E ative as notificações E também compartilhe Esse vídeo Um forte abraço E até os próximos vídeos